Eu não queria ir para a cama com uma derrota. Oh, foda-se. Mais uma derrota. Agora vou chegar a ser. Vamos ganhar. Eu agora fui burro porque fui para cima do fogo. Devia ter deixado o fogo terminar. Isso. Fiquei muito irritado. Isso até é quando estão gajos a falar. Não jogam nenhum. Ainda estão a mandar vir. Não conseguem matar ninguém. Tem 12 atacantes e 11 defensores. Já está bom. Agora não vamos perder. Depende. Depende. Depende de me chamar. Vamos lá agora. Os gajos aqui podem gostar. Olha, dois já jogam bem. Primeira colatina. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Posso chegar. Da IQ, IQ ou queres ir tu? Não, podes ir. Não é esse mapa gosto. Não é esse mapa gosto de vir. Oh, querem te expulsar? Não. Eu bote sempre não. Não. Eu não tô. Eu entendi. Ele chegou no botário para manter alguém. Eu não consigo expulsar. Eu te vejo. Entendi. Eu deixo aqui para ver. Fala. e a biohazard container location. Bom trabalho. A biohazard container tem sido localizado. Seguindo, você vai ver o que você vai ver. Você vai ver o que você vai ver. Está em casa, não é? 10 segundos. Eu vou ver. 5 segundos para inserção. Aquela entrada está toda minada. Biohazard container located. Procedure com a location. A partir da rotina pode fazer o que você vai ver. Scanning for devices and tracks. Reloading! Atenção. 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 Jair. Jair. Flação incoming. Enváção. Flação. 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 O que é isso? 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 E aí? Eu sei que eu consegui destruir um Capcom Mas só que vieram que eu estou a matar Tu vais de Eger? Mute? Ou bandido? Tu vais de Eger Ou Mute? Ou bandido? Eger mute Eger Eu só quero expulsar Mas vamos Não podem expulsar sem o teu voto Eger 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 Somente Obf 4 É A Wim A Wim Uuuh F 1993 Fãs 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso?